Quer economizar? Se inscreva no canal do GigaRim, está sempre atento ao mercado, tentando ajudar você a encontrar aquele precinho mais barato. Twitter, Discord e Telegram de promoções surgem primeiro, as oportunidades, está tudo para você na descrição. 6.500 já está a caminho e a gente vai fazer várias lives para vocês, vários conteúdos para mostrar para você o que na real essa plaga consegue te entregar e eu vou testar em vários e vários jogos. Bacana, pessoal? Estamos aqui nessa quinta gostosinha, quinto, bom demais e olha só a oportunidade. Rolofu 1650, GDDR6 para você e 2 anos de garantia direto na terabyte com o nosso suporte aí, R$1.799 para você. Compensa comprar essa placa? Seja sincero, seja verdadeiro, Guigão, a sua palavra. Cara, compensa comprar essa placa porque a 6.500 não vai forçar o preço dela a reduzir? Não. Por quê? Essa placa tem vários codecs interessantes, entre eles ela tem o NVENC e ela vai ser mais eficiente do que a 6.500 XT para live. Para streaming, a 6.500 não vai ser legal. A gente vai mostrar para você daqui a pouco na prática assim que a 6.500 chegar. Então, assim, para live, a 16.50 ela vai entregar mais performance. E a 6.500, rodando em A320, em B450, que a maioria tem isso, ela vai ter uma performance da 16.50. Só que ela ainda vai ser ruim para streamar, né? Ela não vai ter aceleração para fazer streaming como a 16.50 tem. Então, a 16.50 para live streaming é melhor. Então, esse preço aqui, R$1.799, é um preço interessante. Por quê? Dependendo, isso aqui, pode até fazer o preço da 16.50 dar uma subidinha por conta do NVENC. Então, essa placa aqui, ela só vai fazer sentido em B550, mesmo assim, sem fazer live. Aí ela vai entregar uma performance legal. Agora, a 16.50, cara, nessa faixa de preço aqui, é interessante. É interessante. Mas você garante que eu não vou perder dinheiro com essa placa? Quem garante é Deus. Agora, não vai cair como muitos estão imaginando que vai. Na verdade, ela pode se manter até subir um pouco. Ela pode se congelar ali na faixa dos 2K. Porque essa placa aqui foi uma cagada que me defesa o lançamento dela. Então, não espere que essa placa aqui derruba o preço dessa, porque não vai acontecer isso na prática. Entendeu? O pessoal já está falando até de aumento da 16.50. Então, assim, você que sabe, eu estou te induzindo a comprar coisa cara? Não. Eu estou aqui para te ajudar, te mostrar os melhores preços, as melhores oportunidades de momento. Tem vários inscritos meus que já venderam 16.50, que já falaram comigo, vendeu 16.50 por 1.800, 1.700 reais. É uma placa que, se você vai comprar, você não vai perder dinheiro. Você não perde dinheiro com 16.50. É uma placa fácil de você comprar e de você revender. Compensa, lógico, 2 anos de garantia. E, chegou aqui para mim, vou mostrar para você agora, que está aí do outro lado. Chegou para mim. A gente vai testar a 16.50 para você. Estou esperando chegar. A placa de captura da Vermídia. A gente vai testar, vai fazer vários testes em breve da 16.50. Inclusive, vou ver se hoje eu faço um teste com ela mais tarde. Deu streamando pela placa. E depois a gente vai fazer um teste sem nenhum impacto. Eu vou ter dois PCzões para trabalhar em live agora. Cara, compensa. 1.799. Um preço top, um preço interessante. Entendeu? Dois anos de garantia, vale a pena. Está aí para você estudar. E a gente tem a 1.50 TI na terabyte, da Colorful, também com 2 anos de garantia, por 1.399. É um preço interessante também, cara. É um precinho legal, né? Numa 1.50 TI. Lógico que o custo-benefício é maior das 16.50 de DDR6. Isso é indiscutível. Mas se você tem uma faixa de orçamento muito limitada, 1.399. 1.50 TI mais barato do mercado hoje está na terabyte. Então está aí para você estudar, ainda mais interessante, os dois anos de garantia. E a gente tem também aí, pessoal, a RTX 2060. E são poucas peças, tá? São 64 peças, já venderam 15. Então está aí a 2060 para você de 6 GB da Colorful, com dois anos de garantia, por 3.299. Preço top. Porque a 3050, tudo indica, tudo indica que ela vai ter uma performance de uma 16.60 super para baixo. E o preço da 3050? Então a 2060, ela ainda vai ser uma placa interessante. A 3.299 é interessante, cara. Aí o pessoal fala assim, mas tem a RX 6.600 por 3.400, 3.500. E aí, a 6.600 seria um pouquinho superior do que a 2060, mas não é uma diferença grande não. E o que acontece? A 6.600 é legal? É legal. Mas para a live, a 2060 ela é melhor. Porque ela tem o Broadcast, ela tem o Nivenk New, ela tem mais tecnologia para fazer live streaming do que a 6.600. Então é uma placa que se você quer desenvolver um trabalho na internet, quer fazer um canalzinho, cara, ela é melhor para live. Ela é melhor para live do que uma 6.600. Está aí para você estudar, 3.299 com 2 anos de garantia. E você tem a 16.60 super por 3.399 com 2 anos de garantia. Olha que coisa bizarra, cara. E por que essa placa está 100 reais mais cara do que a 2060? Não faz sentido algum, realmente. Não faz sentido com relação à performance. Mas a 16.60 super, ela está cara desse jeito por conta da mineração. Por quê? Ela entrega o que entrega a 2060 na mineração. Só que, só que tem um grande detalhe, né? A 16.60 super, ela consome menos do que uma 2060. Então ela dá mais lucro na mineração que a 2060. Então uma placa para minerador, você que é minerador, está aí para você estudar, se compensa para você pegar. E a gente tem aí a 2060 super por 4.499. Como pode isso, cara? Que coisa doida, cara. Como que uma 2060 super está custando 4.500, cara? O preço para uma 3060. Sendo que a 3060 é um pouquinho melhor do que a 2060 super. É verdade. Só que na mineração, a 2060 super, ela entrega o que entrega a 3060 TI. Então para minerador, a 2060 super é uma placa que tem uma certa lógica. Porque você tem a performance de uma 3060 TI na mineração, numa 2060 super. Está aí para o 4.499. Quem é minerador vai estudar, se compensa para você pegar. Atlonzão na terabyte, o 200GE mais a 320 MK com 835. Considerando o valor médio da 320, está saindo para o 400 e pouco o Atlon. Dois núcleos, quatro threads, Vega 3. É um produto de entrada. Dá para brincar o CSzinho, o Valorantzinho. Dá para brincar no Fortnitezinho. Jogo leve, jogo indie. Dá para... Tem o meu teste e eu vou deixar no final desse vídeo para você. E essa placa-mãe aqui é interessante, esse kit da terabyte. Porque essa ASUS para a MA320, ela já tem update de BIOS para o Ryzen 5000. Dá para colocar tanto o 4650G quanto o 5600G nela atualizando a BIOS. Então é legal. O cara compra um kit desse, está com um orçamento muito apertado. Depois ele atualiza a BIOS e já pula no 4650 ou no 5600. Interessante essa proposta. E você vai ter a MSI B450 Pro mais o 4650G por 1.699. Lembrando que o processador já vem com cooler box. E essa placa também tem um grande diferencial. Que ela já vai vir com a BIOS atualizada. Então não precisa de você atualizar. Ela já está pronta para rodar o 4650. Esse 4650, ele tem uma performance próxima do Ryzen 5 3600. É como se fosse um 3600 com gráfico integrado. O gráfico integrado dele é a Vega 7, praticamente a mesma coisa do 5600G. Está aí por 1.699 para você. Interessante porque o 5600G no Brasil, só ele é 1.600, 1.700 reais. Aí você já tem a placa-mãe atualizada que dá para fazer o overclock no gráfico integrado 4650. É interessante essa proposta. Para fechar esse vídeo, a gente tem um gabinete Montec com 6 fãs RGBs. O Glass não é a mesma eficiência do que o Mesh, mas também não é ruim. E é uma oportunidade esse produto porque a gente não sabe a quantidade de estoque. Eu não sei, estou sendo sincero. Eu sei que tem alguns dias que ele está nesse preço. E nesse preço ele arrebenta, está vendendo demais. Então ele pode acabar a qualquer momento. Ele tem essa porta lateral. O RGB dele é fixo, a rotação é fixa. Então assim, se você considerar R$30 cada fã aqui dá R$180. Você está pagando no casco R$200. Então assim, está num preço muito interessante considerando que você tem o Airflow completo. Deus abençoe a sua vida. Deixa o like, se inscreva nesse canal. É nóis e até a próxima.